A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a FEComércio, realizou a primeira rodada de negócios Brasil e Equador. O encontro tem como objetivo estreitar as relações comerciárias entre os países sul-americanos. Quatro empresas equatorianas participaram do encontro. As rodadas de negócios permitem a interação entre empresários de diversos segmentos, criam novos relacionamentos e oportunidades. A Federação do Comércio, numa ação pioneira, está procurando dar o grande abraço aos povos latinos da América do Sul inicialmente, principalmente aqueles que fazem ou estão próximos do Amazonas e da região amazônica. O cônsul do Equador no Amazonas, doutor Alex Noronha, comenta que a iniciativa da FEComércio no Amazonas abre espaços para novos relacionamentos comerciais dos países. É uma ótima oportunidade para concretar uma união comercial internacional entre o Estado do Amazonas e o Equador, especificamente. É de suma importância estreitar os laços de comércio, melhorar as políticas de comércio. E isso vai trazer muitos benefícios, tanto para a região amazônica como para o Equador. Para Muni Lourenço, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, o evento tem o objetivo de incrementar as relações produtivas, intensifica as ações comerciais nos segmentos em discussão. Nós temos uma perspectiva muito boa de que esse incremento possa representar milhões de reais na economia do Estado do Amazonas, no segmento primário e nos diversos segmentos econômicos amazonenses. Participaram do evento autoridades do setor comercial, além de convidados. As empresas equatorianas estão em Manaus para apresentar suas propostas de negócios em setores metalúrgicos, construção e madeiras. Obrigado, pessoal.